Marcha gol e tic-tac! Tenho relógios sem contas, para o tempo fugir pela saudade. Tenho relógios sem contas, para o tempo fugir pela saudade. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. Tenho relógios sem contas, para o tempo fugir pela saudade. Tenho relógios sem contas, para o tempo fugir pela saudade. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. A manhã entre outros seremos, nessa terra que se vejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.